Oi, eu sou Danilo Sacramento, sou ator e apresentador e quero te fazer uma pergunta. Você gosta de o teatro? E aos shows das suas bandas, seus cantores favoritos? E naqueles grandes eventos, salões, exposições? Bom, eu, eu adoro. Agora, pra que isso aconteça, são milhares e milhares de pessoas trabalhando nos bastidores. E com o corona, com essa quarentena, os eventos, os espetáculos, os shows, todos foram cancelados ou adiados. Muitos, nem tem data marcada pra poder acontecer. E todas essas pessoas, milhares de pessoas que trabalham pra que isso aconteça, estão agora sem trabalho, sem renda nenhuma. Muitos já estão no limite, outros já passaram do limite há muito tempo, estão passando aí muita necessidade. Só que nós podemos ajudar essas pessoas, que fazem tanto pra nós, né? Pro nosso usufruto, pro nosso entretenimento. E foi criada uma campanha muito bacana, que a gente pode doar, pode ser parceiro, pode patrocinar uma live. E é só você pesquisar aí na internet, hashtag evento SOS. Tem Instagram, pesquisou, você vai achar todas as informações de como ajudar. Eu vou fazer a minha parte e quem puder, eu peço que ajude também. Tá bom? Outro. Te vejo no futuro.